Vai responder em liberdade o policial militar aposentado que foi detido hoje em Rio Preto por receptação Ele foi flagrado negociando um carro que tinha sido furtado O flagrante foi nesta conveniência da região leste de Rio Preto No local, além do policial aposentado, estavam três homens que vieram de São Paulo Segundo a polícia, eles negociavam a compra e venda de um carro Um veículo importado avaliado em mais de 50 mil reais O pagamento estava sendo feito em dinheiro, no valor de 11 mil reais A quantia foi apreendida Todos foram levados para a central de flagrantes O policial foi ouvido, pagou fiança no valor de 3 mil reais e foi liberado Já os outros três homens foram presos por receptação e organização criminosa Segundo a polícia, o carro tinha adulteração de chassis e era produto de furto